Vamos começando mais um dia aqui pelo sítio, hoje eu vou fazer óleo de açafrão e resolvi gravar para mostrar para vocês né, já acendi o nosso fogãozinho a lenha, o fogo já tá aceso, aí que legal, hoje a gente russou aqui ó, pertinho da casa, a casa já tá fazendo os pilares, daqui uns meses a casinha lá já tá pronta né, mas enquanto não tá, bora continuar nosso dia a dia normal, aqui ó, nessa lateral é laranja plantada, agora a gente vai, eu vou tirar lá o açafrão, para a gente tirar início ao nosso óleo e eu vou mostrar a vocês na época de caju né, aqui pelo sítio, mas os cajus estão tudo assim ó, nascendo, ficando rachado, olha como eles estão, e estão todos assim, olha esse, ele fica ó, todo rasgado, não sei o que é isso, e não é só nesse pé aqui, é em vários, aí eu não sei se é tipo alguma praga, ou se é o calor que tá demais, que eles estão nascendo tudo assim, eu vou procurar saber o que é, porque esse caju aqui gente, é muito gostoso, ele não tem ranço, tem uns caju que quando você come ele dá um negócio na garganta, esse daqui ele não tem, e ele tá todo rachado o bichinho, até agora eu só comi dois verdes, mas os outros estão tudo assim, rachadinho, mas é isso, agora eu vou ó, aqui no meu pézinho de açafrão, tirar uns, para a gente fazer o nosso óleo. Nosso pé de açafrão, na verdade aqui eu tenho três, eu tenho esse pequenininho, eu tenho esse maior e tem um aqui por trás desse, e lá na parte de trás eu tenho outro, e eles estão tudo assim ó, carregadão, vou tirar aqui agora, para a gente ir para casa e começar a fazer o nosso óleo, os cachos, tudo bem rosinha, os daqui, acho que eu vou tirar daquele ali que eles estão maiores, deixa eu subir a ladeira, olha a ladeira que eu subi, olha a casinha lá, subi para tirar esse daqui ó, olha os milhos como estão, muito sol, ficaram pequenininhos, mas eu catei milho ontem, ó, os daqui estão maiores, eu vou tirar esses quatro cachos, as roças que a gente plantou aqui em cima, como estão, coisa mais linda, choveu esses dias, por isso que elas estão tudo verdinhas, olha como elas são, com talinho roxo, isso aqui é tudo macaxeira, é da que a gente come cozida né, que a mandioca é a que a gente faz farinha, aqui ó, o rio, e esse pé de coco aqui, ó, o besouro, matou ele, aí ontem a gente teve que tirar, esse aqui também ó, tá amarelando, é um besouro que tem que furar, aí mata o coqueiro, fica aí o colorau né, a safroa, aí a gente agora vai pra casa. O besouro gente, ele é uma praga, uma praga, a gente tira, acaba ele quando a gente pinta o coqueiro, daí a gente coloca sal no olho do coqueiro e limpa essas capachas, velho, se deixar esses daqui, tem que tirar tudo isso, porque senão é um lugar que eles ficam, só que mesmo que a gente limpar, aí quem tem coco e não limpa, o besouro vem pra cá, e ele se reproduz muito rápido, muito rápido, acho que não faz nem oito meses que a gente limpou, aí eles já vieram de novo, e acabaram com esse coqueiro que a gente tinha, que era bem pertinho aqui do rio, aí ontem a gente derrubou ele, mas a gente já tem mais coco aqui ó, isso aqui é tudo coco novo, tá vendo, perto do rio, daqui a gente planta de novo, aí eu já tô com o outro pra colocar aqui no lugar né, de onde esse saiu. Vou mostrar pra vocês como que o coqueiro fica no meio, ó, todo pudro ó, tá vendo, cheio de inseto, se é um besouro que faz isso, aí a folha morre né, porque a pudro é, e o caixa de banana comprida, ó como tá, grandão ó, essa é daquela que a gente come cozida, banana comprida, acho que é banana da terra, que muita gente conhece né, que a gente frita ela e come cozida também. Já tirei toda da semente ó, do açafrão, coloquei aqui na panela, tirei tudo com galfinho, e eles ainda tão novos, porque eles ainda tão com água, essa água. Coloquei óleo, óleo de sódio mesmo aqui na panela, e agora eu vou levar no fogo, mais ou menos 4 minutos, só pro óleo esquentar bem, e ele conservar o açafrão e ele não azedar. Aí eu vou deixar aqui ó, no foguinho, pra ele esquentar. Já separei um pote, que eu vou colocar o óleo dentro, ó, manchou o dedo, mas isso depois de lavar, ó, ia sair. Vou dar uma secada no pote, pra não ficar água, e a gente colocar o óleo aqui. Já tirei do fogo, é como ele tá fervendo. Agora a gente vai deixar ele esfriar por completo, pra depois a gente colar. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Agora eu coei o açafrão aqui no pote, e deixei só o óleo aqui na parte de baixo, e o caroço ficou todo separado. Nosso óleo de açafrão já tá pronto. Coloquei aqui, ó, o tanto que deu, né? Se eu tivesse colocado mais semente e mais óleo, dava mais, mas eu quis fazer só esse pouquinho. Agora eu vou aproveitar que eu tô fazendo o almoço. Hoje já é um outro dia, e eu vou fazer o molho do macarrão e temperar o feijão com esse óleo. E vou mostrar a vocês como que fica a comida feita com esse óleo de colo. Já cortei a verdura pra colocar no feijão. Coloquei tomate, cebola, tem alho, pimentão, e o óleo, ó. O óleo do açafrão, do colorau, né? Vou colocar um pouquinho. Vou levar no fogo pra esquentar e colocar todas as verduras aqui. Ó o macarrão como que fica. Ó. Colocar aqui as verduras agora. Já coloquei a verdura dentro da panela, agora é só mexer. E olha a cor como que fica linda. Ó. Bem douradinho. Deixa eu dar uma boa refogada aqui. E vou colocar o feijão. O feijão eu faço ele cozido assim, ó. Sem nada. Aí depois eu vou, faço o temperinho aqui. E misturo. Vou colocar o feijão agora. E tá o sol que tá fazendo. E vou estender as roupas. Aqui nesse arame, ó. Farpado. Já comecei a estender e vou só terminar. E colocar aqui inteiro ali secado. Daqui a pouco tão tudo sequinho. É duas de andaias que fica por aqui. Essa é do que tá ali. Três. Vou catar a milho pra cozinhar. Agora eu vou pendurar esses cachos de banana aqui. É... Aqui na telha. Porque daí eles madurecem mais rápido. Aí eu vou colocar esse. Que é banana prata. E tem o outro que é banana... Esqueci o nome. Mas é essa daqui, ó. Que ela é de outro tipo. Ó. Tá vendo? Essa é a prata. E essa daqui eu esqueci o nome. É... Esqueci. Mas eu vou lembrar e vou falar pra vocês. Aí eu vou pendurar elas. Assim, ó. Num arame. Sabe? Vou encaixar um arame aqui na telha. E passar um fio por dentro do outro. E colocar elas aqui. Bem aqui. E vou atrepar elas. E vou atrepar elas. Coloquei os dois cachos. Lembrei o nome. É... Banana Nan. Essa daqui é a banana prata. Que é a mais comum. E essa é a banana Nan. Essa daqui... Eu não sei a diferença. Mas ela... Às vezes até com a casca verde assim. Ela tá madura por dentro. Ela é assim. Essa tá quase boa. Aí eu vou deixar elas aqui. Porque daí elas madurecem mais rápido. Passo o fogo pra conseguir colocar. Mas coloquei, gente. E olha como eu tô suada. Porque tá muito quente. Muito quente por aqui. Agora eu vou... Terminar. Tomar um banho. Né? Pra começar a preparar. Café da noite. Que já é o quê? Três e meia mais ou menos. Finalizei o dia de hoje por aqui. Vou finalizar o vídeo também. Né? Porque tenho que cuidar pra fazer as outras coisas. Então um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.